Novidades para o cenário Né Aqui tem uma Pajero Não Isso aqui não é uma Pajero Isso aqui, todo mundo confunde isso aqui com uma Pajero Só que isso aqui é uma Dó de Nitro Né, tá sem a roda de trás Tá sem um farol ali, só tá com um guincho ali Né A Tor Isso aqui é a T9 Freedom, não sei o que Né, tem a vermelha também Só que eu não resolvi Colocar ele no cenário não Aqui tá o número de inscritos do canal Mil e sessentos e vinte e um É, eu acho que o Dami tá ficando maluco Pra lá, né Eu coloquei esse remédio aqui, ó Estaminho Coloquei esse remédio aqui pra segurar, né Se eu tirar esse remédio aqui Vai estragar todos esses números aqui Trezentos e sete, não sei porque tá aqui Quinze e quarenta e dois Não sei porque tá aqui Né Olha essa bíblia aqui Ela tem quantas páginas Mil seiscentos e doze Com essa aqui Mil seiscentos e quatorze Né O canal tem muito mais de mil seiscentos e quatorze inscritos Então já pensou isso aqui, ó Isso aqui são todos inscritos do canal Né Aí adiciona mais quinhentas páginas Dessa bíblia Ao número de inscritos do canal Né Né Bom, galera Aqui em cima tem as lavadoras do BN do canal Que você pode olhar o BN do canal Tá aí, ó Aqui tá a BWQ24A, né Pensa que minha irmã ia abrir a porta Bom É Aqui, ó BWQ24A Lê 09, né E a mana NPR 09, né Como é que eu colo? Né Lembra daquele agitador que apareceu no vídeo? Lembra daquele agitador Que apareceu no vídeo? Pois é Ele pertence a essa máquina aqui Ali tá a FAC 17, né Esse aviãozinho aqui ele vai pra cá Né Porque não cabe ali Aqui, ó Tem a CWH Que eu vou botar ela na mala Ela não cabe aqui Tem a FAB 17 Aqui tem a LW13 Politron PS11 LS12 LTD13 LP17 LF15 Mas LS12 Black E a LTC07 Eita Acabei rápido Quase que eu rasguei a CWH14, né Né Se o número for pra 1622 Eu altero o número aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Meu celular aqui Ele tem a opção de usar Dois aplicativos no mesmo tempo Peraí Tá Foi pra 1624 Que que me parece 1624 Adeus 1 Adeus Calma que o número de inscritos do canal Nesse de 72 1624 De 1621 Pulou Pra 1624 Bom Eu vou Esse 307 aqui Tchau Agora vai ficar 107 Raio de Damirante Agora vamos lá Vou transformar Esse 3 aqui Num 4 Vou dobrar aqui Vou dobrar Essa parte aqui também Aí eu boto Peraí Peraí Ah caçamba Oh Foi Vamos ver Procópio Galera Galera Esses números Vai ficar até aqui Quando eu bater 1700 Quando eu bater 1700 Esses números Esses números Esses números aqui Eles vão sempre alterar Vão sempre alterar Quando chegar Quando chegar no 1700 Eu paro com isso aí Né Vou ficar assim Pra expor o número de inscritos Do meu canal Né 107 Isso aqui vai pra cá Isso aqui vai pra cá E isso aqui vai pra cá Mesma coisa com esses 3 aqui E vai pra cá Beleza Só vai ficar o número de inscritos do canal Esses números aqui Não vão ficar aqui É É isso Então é isso Valeu, falou